Olá, paz do Senhor seja convosco. Sou Elayne dos Santos da Academia Águias de Oração. Hoje vamos orar a segunda oração para as gestantes. Você que está esperando seu bebê, ore esta oração todas as terça-feiras. Oremos. O bebê que está em meu ventre não deve ser um bebê anormal em nome de Jesus. A cabeça do meu bebê não vai carregar qualquer maldição sequer em nome de Jesus. Nenhuma maldição terá efeito em minha vida e não afetará meu bebê em nome de Jesus. Meu amor, você não será paralisado dentro do meu útero em nome de Jesus. O fogo de Deus possui a minha vida e a do meu bebê agora em nome de Jesus. Meu útero será um lugar apropriado para acomodar meu bebê em nome de Jesus. Meu bebê fica na posição correta no meu ventre em nome de Jesus. Os olhos do meu bebê não irão ficar cegos no útero em nome de Jesus. Meus inimigos não terão acesso ao sangue do meu bebê em nome de Jesus. Eu mergulho meu bebê em meu ventre na piscina do sangue de Jesus em nome de Jesus. Obrigado Jesus por responder minhas orações. Amém. Aprenda a orar esta oração. Clique no link da descrição para ver esta oração escrita. Não se esqueça de se inscrever neste canal para receber todas as orações. Deus te abençoe e até a próxima oração. Deus te abençoe e até a próxima oração.